Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde-nos, nessa vida, as nossas energias, e no Pai, da noite apavorosa escuridão, com Vossa claridade iluminai. Ó Pai, presta e ouvido as nossas preces Ouvir-nos por Jesus, nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória O vosso e o Espírito de amor Não temerás terror algum durante a noite O Senhor te cobrirá com suas asas Quem habita o abrigo do Altíssimo Vive a sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas defender-te Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio dia Podem cair muitos milhares a teu lado Podem cair até dez mil à tua direita Nenhum mal há de chegar perto de ti Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores Pois fizeste do Senhor o teu refúgio Que no Altíssimo encontraste o teu abrigo Nem o mal há de chegar perto de ti Nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem Para em todos os caminhos te guardarem Há verão de te levar em suas mãos Para o teu pé não se ferir alguma pedra Passarás por sobre cobras e serpentes Pisarás sobre leões e outras feras Porque a mim se confiou em te livrá-lo E protegê-lo, pois meu nome ele conhece Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo E assim o lado eu estarei em suas dores Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos E vou mostrar-lhe minha graça e salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes Não haverá mais noite Não se precisará mais da luz da lâmpada Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles E eles reinarão por toda a eternidade Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Salva-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oremos Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho Nós vos pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa paz E despertemos alegres para cantar vosso louvor Por Cristo vosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ave Rainha do Céu Ave dos Anjos, Senhora Ave Raiz, Ave Porta Da luz do mundo exalora Exulta, ó Virgem tão bela As outras seguem-te após Nós te saudamos, adeus E pede a Cristo por nós Virgem Mãe, ó Maria Virgem Mãe, ó Maria